Fala, meus amigos e minhas amigas! Quem imaginou que o presidente Lula e o presidente Biden se unam para derrotar ou para investigar Jair Bolsonaro, o ex-presidente fracassado do Brasil? Quem pensou que essa união fosse um blefe está redondamente enganado. A colunista Bela Megali do Globo trouxe uma informação importantíssima que repercute em vários sites, portais, e já deixa o Bolsonaro em uma saia justa. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Bela Megali do Globo diz o seguinte, vejam só, o negócio não está para brincadeira não. Se o Bolsonaro pensa que vai sair ileso, se ele tiver culpa no cartório, ele vai pagar. Diz a Bela Megali, conselheiros jurídicos do presidente Lula apoiam que o Brasil proponha uma cooperação internacional com autoridades competentes dos Estados Unidos para buscar provas do envolvimento de Bolsonaro e seus filhos nos atos terroristas golpistas de Brasília ocorridos no último domingo, dia 8. Vocês acham que Joe Biden vai ficar ao lado de Lula? Porque Joe Biden tem interesse na Amazônia. Joe Biden tem interesse comercial no Brasil. Joe Biden tem interesse que o Brasil possa ir conduzir a América Latina, enfim. Tem interesse que Lula coopere com ele de alguma forma. Vocês acham que ele vai ficar com o presidente eleito, eleito pelo povo brasileiro, ou com o ex-presidente fracassado, que sequer o parabenizou pela vitória? Porque quando o Trump perdeu para o Biden, o Bolsonaro ficou aqui falando em impossível fraude eleitoral nos Estados Unidos. Então esses setores jurídicos do PT, não apenas do PT, mas do entorno de Lula, estão aconselhando o presidente. A reportagem cita encontros de Eduardo Bolsonaro com o Trump nos Estados Unidos após a derrota de Jair nas eleições de 22. O jornal estaduniense The Washington Post informa que o filho do ex-presidente brasileiro foi aconselhado por estrategistas de Trump a contestar o resultado das urnas a fim de insuflar a chama golpista entre seus apoiadores. Caso isso seja confirmado, eles têm, sim, ligações diretas com os terroristas que invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal no último dia 8, no último domingo. Falta agora o quê? O Lula ligar para o Biden. Já existe aí uma gleba de deputados que querem a expulsão de Bolsonaro dos Estados Unidos, porque Bolsonaro está como se estivesse fugindo da justiça brasileira, e, a meu ver, isso não pode. Já há informações de que Bolsonaro pode procurar um abrigo na Itália, então quem deve teme, né? Quem deve teme. Se o Bolsonaro não devesse, acredito eu que ele não temeria absolutamente nada, mas ele está com medo, ele está acuado. Então resta saber qual será a posição de Biden nesse sentido. Está aqui a matéria, olha, fala da pressão local nos Estados Unidos contra Bolsonaro, né? Diz a matéria o seguinte, que tal proposta de cooperação internacional para investigar o clã Bolsonaro nos Estados Unidos encontra eco, inclusive, entre deputados democratas do país norte-americano. De acordo com o Metrópolis, 46 congressistas estadunidenses enviaram uma carta ao presidente Biden solicitando que ele acionasse o FBI e a Polícia Federal Americana para apurar o envolvimento do ex-presidente brasileiro nos ataques terroristas de Brasília. Diz um trecho do documento que eu vou ler para vocês agora, para encerrar o vídeo, e aguardar essa cooperação internacional. O ataque legal e violento em 8 de janeiro contra as instituições do governo brasileiro foi construído sobre meses de invenções pré e pós eleitorais do senhor Bolsonaro e seus aliados, alegando que a eleição presidencial de 30 de outubro havia sido roubada. Os Estados Unidos, as grandes potências mundiais, reconheceram a vitória de Lula ainda no dia 30 de outubro. E, na posse, foi o maior número de delegações já vista na história. O presidente Lula é um camarada muito conhecido internacionalmente e a comunidade internacional, os chefes de Estado, sabem da sua responsabilidade. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. E aí, o Bolsonaro vai correr dos Estados Unidos também? Só o tempo dirá. Até outra oportunidade.